Isso é ir e pega-são, é pra bater no paredão Maria Santinha, era bem comportadinha Não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu logo saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu do cem Ela bebeu, lembrou, jurou, ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha, virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha Virando longa e na pouquinha, descendo com o copo na mão É pra bater no paredão, agora rodinha E Maria Santinha, era bem comportadinha Não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu logo saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu do cem Ela bebeu, lembrou, jurou, ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha, virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha Virando longa e na rodinha, descendo com o copo na mão É pra bater no paredão Gaiola eu troco, eu iri na voz, na voz, na voz Vem, bora, voltinho Vem Se teu ex eu te quis, tem que queirar Como foi que te perdesse de bobeira E todo o tempo, te compromisso Pego tirar vida de solteira comigo No moço eu não, não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar do que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, gaiola eu troco Vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 cordeizão Senta, 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 vai trafando aí novinha Sem essa de fica dividida Troca amor com o tarif, vem curtir a vida Então vai Desce, 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 conteizão Senta, 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 vai trafando aí novinha Sem essa de fica dividida No moço eu não, não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar do que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, gaiola eu troco Vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 conteizão Senta, 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 vai trafando aí novinha Sem essa de fica dividida Troca amor com o tarif, vem curtir a vida Então vai Desce, 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 conteizão Senta, 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 vai trafando aí novinha Sem essa de fica dividida Troca amor com o tarif, vem curtir a vida Então vai Vem Isso é dia de pegação Deixa à timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe Que o Iri vai te ensinar Deixa à timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe Que o Iri vai te ensinar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Isso é rei de pegação, vem Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que ele vai te ensinar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que ele vai te ensinar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muita sentada, pode dançar pelada Se tiver muita sentada, pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Vem com o Iri, vem Tem pra bater no paredão Seis horas da manhã, eu bebendo, virado com um som ligado Pensando em você, já liguei várias vezes Mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer É a batida do gravo, batendo sem compaixão E o som desse piseiro, pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, ie, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrota e faz oê Volta beber, senão eu volto a beber Iê, ie, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que maltrota e faz oê Volta beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer É a batida do grave, batendo sem compaixão, e o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber, só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você, a parada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você, a parada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Volta a botinha, pra bater no paredão Vem! Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei Na minha timeline, solta você, hashtag amorei Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei Na minha timeline, solta você, hashtag amorei Você merece um arroba, merece um arroba Vou te marcar, você merece um arroba Merece um arroba Vou te marcar No meu feed, nos stories Um arroba eu vou te dar É pra bater no paredão Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei Na minha timeline, solta você, hashtag amorei Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei Da minha timeline, solta você, hashtag amorei Você merece um arroba, merece um arroba Vou te marcar, você merece um arroba Vou te marcar, no meu feed, nos stories Uma arroba Uma roupa eu vou te dar Bora, voltinho É pra bater no paredão Fala, Luca, vem Vem Paredão do Betinho É pra tocar no paredão Paredão do Betinho Paredão do Betinho Paredão do Betinho expectancy Sônia